Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui outra vez. O Má tá aqui dirigindo, fala oi Má pra galera. Sara aparece aqui pra dar um oi pro pessoal. E a Luna tá ali deitada, ó. Fala oi Luna. Antes de ir pra Toki a gente deu uma paradinha na Diu porque eu queria comprar um sapatinho. E como tava tudo muito barato eu peguei várias coisinhas, foi super rápida. Eu entrei lá e achei várias coisinhas. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Essa é a mochilinha da Sara. E eu acabei de comprar lá na Diu esses dois chaveirinhos. Porque estavam na promoção e são bem bonitinhos, são dois pompons. Cada um custou hiakuen e ela já colocou na bolsa. Combinou super com a bolsa dela. Então eu peguei esse sapatinho. Na verdade eu fui pra comprar só ele. Só que como tava na promoção eu que eu vim pegando mais coisas. Então esse daqui é de camurça aqui, ó. E tá super na moda. Esse estilo meio hippie. Ele é bem confortável. Tá bem baratinho. Paguei em 990 ienes. E eu amei o sapatinho. Muito lindo. Vou usar até agora. Vou tirar o meu que eu tô usando e vou colocar ele. Como tava barato, eu acabei pegando o mesmo modelo, só que em preto. Também de camurça. E eu provei lá e tava bem confortável. Vamos agora pros acessórios. O primeiro que eu peguei foi este choker. É de camurça. E ele tem esse quadradinho aqui, ó. Pra fazer um charminho. E é um choker duplo. Com as cordinhas. E ele custou pra mim hiakuen. Muito barato, gente. Quase de graça. E eu sempre uso essas coisas com a Sara. A gente divide. Né, Sá? Aí, segundo item de acessório que eu peguei foi este. Esse aqui, ó. É um grepinho que tem um detalhe em triângulo que eu acho bem bonitinho. E vem uns outros mais simples aqui. E o valor, ó. Acreditem. Hiakuen. Peguei também. Este bracelete prata. Ele é fosco. É um prata fosco. E ele é bem simplesinho. E tava também hiakuen. Bem baratinho. Aí, como eu gostei muito e tava muito barato, eu peguei mais este, ó. Que eu estou usando agora. Acabei de colocar. E ele é dourado. E daí, não é fosco. Ele é brilhante. E como tava bem barato mesmo, eu peguei mais um. Dourado. Só que daí, esse aqui é fosco. E tava hiakuen também. Entramos em mais um túnel. Eita! Eita! Você gosta de Toki? O que você gosta de ver lá no Outlet de Toki? Lego! Você gosta de Toki? O que você mais gosta de ver lá no Outlet? Tudo. Tudo? A Sarah adora uma lojinha igual eu, né? A gente tá com fome. Então, antes de olhar as lojinhas, nós vamos comer. Tá super cheio aqui, gente, hoje. E nós estamos indo agora na praça de alimentação. Porque estamos com fome, né, Sarah? Fome. Aqui pode ir animais, então a galera traz os pets pra cá. Chegamos na praça de alimentação. Vamos entrar. Será que é cheio? Ah, tá vazio até. Só tem vários lugares pra comer. O que você vai começar? Não sei. Você quer comer comida ou lanche? Você quer comer comida ou lanche? Lanche. Lanche? Tá. Comida? Comida. Comida? Má? Comida. Comida. Tem mais sabor, a gente vai pegar isso aqui no ombro. É. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E esse foi o resultado das compras de hoje, de Toki. Não sei, ainda estou pensando se vou gravar vídeo mostrando as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Adorei gravar para vocês. Um grande beijo a todos e tchau. Tchau, Sá. Até os próximos vídeos.